Olá, queridos alunos da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laís e estou aqui para acompanhar vocês nessa aula. E se você não é aluno da EJA, também seja bem-vindo, porque sempre tem um cantinho para quem quer aprender. E aí, já estão com o seu material em mãos, tudo preparado para a gente começar a nossa aula de hoje. Se estiver, então vamos lá, que a nossa aula já vai começar. E essa aula hoje é aula de História e Geografia. Foi produzida pela professora Clésia e eu vou estar apresentando para vocês. Para começar, dizer que é muito bom ter vocês aqui conosco e recebê-los nessa aula de hoje, vou divulgar para vocês a frase, essa frase de Abraham Lincoln. Ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas deixar de ser vítima dos problemas e se tornar o autor da própria história. Então, olha aí a receita para ser feliz, né? Segundo Abraham Lincoln, se tornar o autor da própria história. Não deixar as pessoas decidirem por você, fazerem as coisas por você, mas você realmente tomar as rédeas e escolher os caminhos que você quiser seguir na sua vida, sempre que for possível fazer isso. Então, se isso daí for importante para você, né? Se essa mensagem foi interessante para você e tem a ver com o que você tem vivido, então que você possa estar aí tomando, se tornando o autor da sua própria história. Não deixar as outras pessoas escreverem a sua história, mas você mesmo fazer assim essa escrita da história da sua vida. Então, vamos lá, né? Vamos iniciar nossa aula que hoje vai falar sobre as reflexões, vai trazer reflexões sobre a consciência negra, a consciência negra. Nós estamos aqui, essa aula vai ser exibida no mês de novembro e no dia 20 de novembro é comemorado o dia da consciência negra. E muitas vezes nós comemoramos esse dia, em alguns lugares é até feriado, né? Em alguns locais, mas às vezes nós passamos despercebidos, nós falamos a consciência negra e não sabemos exatamente exatamente do que se trata. Então, isso que nós vamos refletir na nossa aula de hoje. Consciência negra, essa expressão, é um termo que ganhou notoriedade, ou seja, que foi se tornando popular na década de 1970, no Brasil, em razão da luta de movimentos sociais que atuavam pela igualdade racial. O termo é, ao mesmo tempo, uma referência e uma homenagem à cultura ancestral do povo de origem africana, que foi trazendo a força e duramente escravizado por séculos no Brasil. Então, esse termo aí, consciência negra, é exatamente essa questão, né? De que a gente possa ter na nossa consciência essa memória de tudo que o povo negro passou aqui no Brasil. de toda essa história, né? De que foram, de que os africanos foram trazidos à força, de que foram escravizados, de que foram discriminados por muito tempo, de que tiveram direitos privados e de toda a luta que foi travada para que hoje nós tivéssemos acesso a direitos que antes não tínhamos. E que continua sendo travada, essa luta ainda tem que continuar sendo travada dia após dia, porque ainda não acabou, infelizmente. E aí, esse termo é que foi construído como essa forma de homenagem e referência a essa cultura ancestral. Ou seja, a consciência negra não é somente eu saber porque me contaram, mas também eu saber porque faz parte da minha ancestralidade, dos meus antecessores, as pessoas que deram origem a mim, que fazem parte desse povo. E eu saber que eu também pertenço a esse povo. E está no meu sangue, no meu DNA, essas informações. A consciência negra é o símbolo da luta, da resistência e da consciência de que a negritude não é inferior e que o negro tem o seu valor e o seu lugar na sociedade. E aí é que nós entendemos que a consciência negra e a luta anti, contra o racismo, não é somente uma bandeira que deve ser levantada por quem é negro. Deve ser uma bandeira levantada por toda a sociedade. Porque quando nós estudamos na aula passada, nas aulas anteriores, a origem do povo brasileiro, nosso povo não foi originado através da miscigenação entre três povos. Então, o povo africano é um desses. Então, por que ele vai ser inferior, se ele também é o povo que deu origem aos nossos, ao nosso povo? Então, todas as pessoas que fazem parte do Brasil, todos os brasileiros, devem a construção do seu país aos povos africanos também. Aos indígenas também, aos portugueses também. Então, todos esses povos que ajudaram a dar origem ao nosso povo, principalmente esses três, houveram outros imigrantes também, mas principalmente esses três, que foram os povos originários, deram origem. Então, por que existe essa diferença? Por isso que a consciência negra vem trazendo essa resistência e essa consciência de que a negritude não é inferior, como vem tentando ser colocado há muito tempo pelas pessoas, pelos colonizadores. Essa é uma memória dos colonizadores, que eles, a partir do seu ponto de vista, viam os africanos como mercadoria. Porém, isso não era verdade. A partir do ponto de vista dele, ele via assim. Porém, são pessoas, eram pessoas. E pessoas não é a mesma coisa que objetos, não são mercadorias. Então, isso daí, a partir do momento em que uma pessoa tem a mesma... São todos seres humanos, então somos todos iguais e temos o mesmo valor na sociedade. Principalmente porque já passou a existir uma lei que proibia a comercialização de pessoas como se fossem objetos. Porém, houve a libertação dos escravos, mas não houve a libertação na mente das pessoas que eram colonizadoras e que viam aquelas pessoas como seres inferiores. E isso aí é que deu origem ao racismo. Para unificar o povo preto em torno da sua luta contra séculos de escravização e após a abolição da escravatura no Brasil, passou-se a pensar em uma forma de unir a população preta e conscientizá-la de sua cultura, da luta diária das pessoas pretas e do valor de ser preta. E aí também, na visão de quem estava sempre sendo oprimido, a pessoa podia estar até acostumada a ser assim, né? Aí dizendo, eu sou inferior mesmo, eu sou uma mercadoria porque eu sou preto. Porém, essa também deveria haver essa libertação na mente daquelas pessoas. Porque a partir daquele momento, até a própria lei, que antes permitia essa comercialização, agora já proibia e tornava aquela pessoa livre. E sendo livre, ela era livre fisicamente e deveria ser livre também na sua mente. E é isso que a consciência negra faz. Faz com que as pessoas sejam livres na sua mente. Tanto aquele que é opressor tem que se libertar desse lugar de achar que o outro é inferior, quanto aquele que é oprimido também tem que se libertar desse lugar de achar que realmente merece estar ali só por causa da cor da sua pele, merece sofrer só por causa da cor da sua pele. E não é assim, não é verdade essa questão. Então aí o povo preto passou a pensar em uma forma de se unir e lutar pelos seus direitos. A consciência negra é isto, um misto de conscientização da importância do povo preto na sociedade, o reconhecimento do seu valor, da cultura e da luta das pessoas pretas que não se calaram e levantaram a cabeça contra o racismo. E aí nós passamos a estar nessa posição de estar lutando contra o racismo todos os dias, a partir do momento em que reconhecemos o nosso valor na sociedade, da cultura, e aí estamos nessa luta e não podemos nos calar quando estamos de frente com o racismo. O protagonismo negro nessa consciência, mais do que uma ideia ou um conceito, é uma espécie de prática que dá movimento aos movimentos sociais, porque é preciso lutar. E aí nós temos a participação de vários artistas que, ao conseguir esse espaço de fala nas mídias sociais, nas grandes emissoras, utilizam da sua voz para mostrar essa luta e mostrar essa faceta da sociedade que é necessário valorizar essa diversidade cultural que existe aqui, e diversidade de etnias. No Brasil, o Dia Nacional da Consciência Negra celebra a negritude, ou seja, o orgulho de ser quem nós somos, e a luta da população preta do nosso país. Então, esse Dia da Consciência Negra é para celebrar essas duas coisas. É para eu lembrar quem eu sou e por que eu sou assim, quem são os meus antecedentes, e ter orgulho de ter esses ascendentes, das pessoas que vieram antes de mim. Porque se hoje eu estou ocupando um lugar na sociedade, se hoje eu posso ser uma professora, estar aqui falando para vocês, é porque muitas pessoas antes de mim estiveram lutando. Tudo isso foi conseguido através de muito suor. Sangue, suor e lágrimas, nem como se diz aí o ditado. E aí, eu celebro a negritude, exatamente as características físicas mesmo. É isso que nós celebramos. As características físicas do negro, é a negritude, os nossos cabelos crespos, a cor da nossa pele, as nossas características físicas, e a luta da população preta no nosso país. Essas duas coisas. Além da cultura africana, que foi... dos africanos que foram trazidos, e essa cultura que foi... que foi enxertada também aqui no Brasil, assim como outras. A nossa cultura tem influências dos portugueses, influências dos indígenas, e também da cultura africana. Então, nesse dia, nós valorizamos essa cultura dos africanos que foram trazidos para cá, que sofreram essa imigração forçada para cá. E essa luta que vem sendo construída no nosso país. No entanto, a história, por trás disso, até chegar a ter um dia nacional da consciência negra, que hoje tem esse dia nacional para se celebrar, para se lembrar dessa luta, aí, por trás disso, a história é mais longa. Nós vamos ver agora. Ainda no século XIX, negros alforreados, ou seja, negros livres, e seus filhos, alguns dos quais tiveram a oportunidade de estudar, porque não significava que a pessoa era livre, que ela podia estudar. Ela era livre, mas nem sempre tinha trabalho para ela, nem sempre tinha estudo. Alguns tiveram a oportunidade de estudar, como o advogado e jornalista Luiz Gama, o patrono da abolição da escravatura no Brasil. E impulsionaram o movimento abolicionista, que advogava pelo fim da escravidão em nosso país. Então, na história que nós estudamos, está lá a princesa Isabel, libertou os escravos, mas para que ela fosse lá e assinasse a lei Áurea, muita coisa antes teve que ser construída. E esses negros alforreados já estavam aí, estudando, se qualificando, impulsionando esse movimento abolicionista, porque a lei para a libertação teria que vir do imperador, da imperatriz, para que isso acontecesse. E eles já estavam aí nesse movimento, nessa luta para o fim da escravidão no país. No Brasil, o Dia da Consciência Negra é comemorado em 20 de novembro. Essa data foi escolhida, pois nesse dia, no ano de 1695, o líder do quilombo dos Palmares, o zumbi dos Palmares, foi morto. Ele morreu em Serra da Barriga, região localizada no estado de Alagoas. Então, aí nós vemos duas formas de lutar contra a escravidão. As pessoas que estudavam e estavam ali lutando contra, nas câmaras, falando com as pessoas importantes, impulsionando os movimentos abolicionistas que aconteciam ali, dentre as pessoas influentes. E tínhamos também as pessoas que faziam como zumbi, como nós vemos, vamos ver aqui. Para entendermos o que é essa data e o que ela representa, é preciso que tracemos um paralelo entre quem foi zumbi dos Palmares e como a sua luta ainda é uma temática atual. Abordar de forma aprofundada a biografia deste personagem histórico não é tarefa fácil. Os historiadores que se dedicaram a estudar a vida daquele que foi uma das lideranças do maior quilombo do Brasil perceberam que existiam muitas informações desencontradas e por falta de evidências históricas e fontes confiáveis. Então, os quilombos eram lugares onde se refugiavam escravos fugidos. E aí, nesse caso, enquanto alguns estavam estudando e travando a luta lá, junto com as pessoas influentes nos movimentos abolicionistas, querendo mudar as leis para que houvesse o fim da escravidão, havia também as pessoas que ajudavam os escravos fugidos e ajudavam escravos a fugir também. ajudavam a fugir e formavam os quilombos que eram esses locais de refúgio onde as pessoas e as famílias de escravos tanto fugidos ou até um escravo aforreado que não tinha para onde ir acabavam indo para um quilombo que era essa comunidade aí. O que se tem como dado mais precioso sobre os primeiros anos de vida de Zumbi dos Palmares é que ele nasceu em uma localidade situada entre Pernambuco e Alagoas que viria a ser o quilombo dos Palmares. Então, ele já nasceu brasileiro. O que de fato se julga mais importante quando se fala nas figuras de Zumbi é o que ele realizou em prol das pessoas que moravam naquele espaço. O quilombo era composto majoritariamente por escravos fugitivos de engenhos que procuravam naquele local um espaço em que pudesse viver livremente. A principal função de Zumbi era garantir a segurança de todos que residiam em Palmares. Devido à organização social aquele quilombo se tornou famoso e passou a ser uma inspiração para negros, escravos fugitivos e para outras comunidades quilombolas. Então, aqui nós vemos esse paralelo de que essa luta contra a escravidão já existia há muito tempo. E agora nós vamos ver, vamos assistir agora um vídeo que traz uma reflexão sobre esse dia da consciência negra. Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá, no dia 20 de novembro comemora-se o Dia da Consciência Negra. A data foi oficializada por uma lei de 2011 e é inclusive feriado em alguns estados e cidades. Ela foi escolhida para homenagear Zumbi, o líder do quilombo de Palmares que morreu nesse dia em 1695. E é para falar sobre o significado do Dia da Consciência Negra que eu converso agora com a deputada Benedita da Silva do PT do Rio de Janeiro. Deputada, bem-vindo à Palavra Aberta. Obrigada, Juliana. É um prazer estar aqui com você. Deputada, eu dei uma introduçãozinha, mas fala para a gente o significado da data em outro sentido. Essa data é uma data histórica, porque em Palmares nós tivemos ali um grupo de... Grupos não, dos escravos, e tínhamos brancos também, minoritários mais brancos também, ali indígenas, que se formaram em uma resistência. E Zumbi deixou um grande legado, um legado de luta, deu a sua vida por esta causa. Alguns dizem que ele perdeu a batalha, mas nós sabemos que não perdeu, porque hoje ele é um herói da pátria brasileira e não apenas dos negros. E nós recebemos dele esse legado e estamos traduzindo em uma série de iniciativas. e uma delas é políticas públicas, são as manifestações culturais, as manifestações religiosas, que até lá em Palmares existia, todos sabem, de que ele era um coroinha, foi criado por um padre, então católico ele, mas ele conviveu ali com aquela cultura indígena, com aquela cultura também de matriz africana, e isso deu para nós condição de alimentarmos o sonho e a esperança de ver realmente o Brasil livre da escravidão. E o que acontece é que essa data ficou marcada, a morte de Zumbi reviveu o nosso sonho de liberdade e muitas lutas foram sendo travadas por outros, também muitas mulheres, muitas mulheres mesmo foram também de quilombos, dirigiram os quilombos, mas como nós mulheres sempre ficamos em baixa, Juliano, o que aconteceu é que pouco se fala, mas tem história, tem história de Nizinga, tem história de Dandara, então é importante essa data. Então, a partir da importância dessa data, vamos finalizar nossa aula trazendo algumas frases que também falam, para refletir aí, sobre a consciência negra. A primeira frase é do escritor Voltaire, que diz assim, O preconceito da raça é injusto e causa grande sofrimento às pessoas. Então, com essas frases que nós vamos deixar aqui, agora, a atividade que você pode fazer é anotá-las e utilizar aí, quem sabe, nas suas redes sociais, se você gostar e achar interessante, você pode replicar, reproduzir essas frases aí, no seu caderno, pode utilizar nos seus trabalhos, onde você for fazer sobre a consciência negra. A primeira dela é essa, de que o preconceito da raça é injusto e causa grande sofrimento às pessoas. E o que é uma verdade, não é? A segunda é de Martin Luther King, que foi uma pessoa que lutou bastante lá nos Estados Unidos e morreu lutando pela causa da igualdade racial. E ele disse que eu tenho um sonho, o sonho de ver meus filhos julgados pela sua personalidade, não pela cor da sua pele. Então, essa foi a frase dele, que ele tinha esse sonho. E esse é o sonho de todos nós, sermos julgados não pela pele, nem pela aparência, mas pela nossa personalidade. E, por último, a frase que nós vamos trazer é do cantor Bob Marley, que vai dizer assim, Enquanto imperar a filosofia de que há uma raça inferior e outra superior, o mundo estará permanentemente em guerra. Isso aí quer dizer que realmente a causa das guerras é de um pensar que é superior ao outro. E aí existe aquela rebelião e as guerras podem acontecer exatamente por causa disso. Porque nós somos todos iguais, temos todos o direito de vivermos em paz. Então, é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje, a nossa reflexão sobre a consciência negra, sobre o dia da consciência negra. Nós passamos um pouco pela história, vimos a importância desse dia e a mensagem final é que a alegria e a paz permaneçam em nossos corações e que ela se multiplique a cada dia. Continue se cuidando, usando máscara, toda a proteção que você puder, porque infelizmente a pandemia ainda não acabou. Um abraço para você, até mais e tchau, tchau. Fiquem com Deus.